A audiência pública convocada aqui pela Câmara Municipal de Bauru, aprovada em plenário para discutir a questão da evolução dos débitos da Indurbi. A Câmara aprovou cinco projetos estruturais em relação a uma série de questões, aportes da Prefeitura para a resolução de dívidas. O presidente Dona Iseto Santos fala que dessas medidas, a gente chegou no horizonte aqui da audiência pública, num outro boletim, que até meados de agosto tínhamos lá uma redução para cerca de R$ 600 mil de prejuízo mensal nesse ajuste de contas ao longo do tempo. O presidente apresentou aqui uma série de outras frentes que ainda estão sobre ação. Por exemplo, o PDV, neste momento, quantos funcionários acabaram entrando? Quais as medidas possíveis para ampliar esta situação? Até neste momento, nós temos 12 funcionários que aderiram ao PDV. No mês de agosto, nós tínhamos seis, mas seis funcionários aderiram agora entre setembro e outubro. E isso vai contribuir muito para a melhora da nossa dificuldade financeira. Você tratou, por exemplo, de algumas buscas de receitas, tem algumas oportunidades em andamento. Por exemplo, a parte administrativa de gestão da Indurbi, se a SEMA for para o Horto Florestal ou outra área, como tem informado pelo Poder Executivo, aquele prédio que é sem aluguel poderia abrigar esta questão da gestão da Indurbi abrindo oportunidade de receita? Exatamente. Na verdade, ainda é um estudo prévio, mas havendo essa possibilidade, eu já tinha até conversado com a prefeita, se ela poderia autorizar parte do centro administrativo da Indurbi ir para aquele prédio. Porque, a partir do momento que a Indurbi for para aquele prédio, o que nós faríamos com a parte superior do prédio do terminal rodoviário? Nós poderíamos alugar para permissionários, fazer um shopping popular, colocar um restaurante, e isso dá aproximadamente R$ 80 mil de receita para a Indurbi. Para as pessoas entenderem, a estrutura, o projeto original do Jandir Boa no Filho, para recuperar isso na história em relação à Indurbi, era de lojas de shopping popular ou outro tipo de uso naquele espaço que tem entrada e saída de pessoas. Exatamente. Nós, na verdade, estamos voltando ao estado original do prédio. A parte do lado direito, na verdade, seria um restaurante, que é o projeto original do Jandir Bueno, e o meio do terminal rodoviário seria para permissionários, no shopping popular. E nós estamos retornando para o projeto original. Agora, independentemente desta medida que está em estudo, na parte do piso, ali de frente para as áreas de venda de passagens, tem a área de protocolo, tem uma outra área de questão de restaurantes, enfim, que já são, que este caso já pode ser alugado. Isso também pode ser colocado neste momento para aluguel? Sim. Na verdade, nós já temos um processo em andamento, tem um processo que começou o ano passado. Existe um impasse em relação ao metro quadrado do espaço do terminal rodoviário. Nós fizemos uma avaliação, vimos que o valor está um pouco alto, nós estamos vendo a possibilidade de reduzir. Qual é o impasse nesse momento? Nós temos outros permissionários que devem para a Endurby. Será que a gente pode reduzir esse valor ou não? Então, nós mandamos o processo para o jurídico para verificar. Mas já tem dois processos em andamento para nós alugarmos esses dois espaços que nós temos ali. A gente comentava aqui em relação aos números, são muitos deles e é difícil de compreender, inclusive, o histórico da Endurby no tempo. Mas talvez temos dois indicadores aqui importantes. Uma é que, em função do acumulado de encargos, por várias razões no tempo, então, aquele parcelado mensal sobre as obrigações mensais, sobretudo com a NSS, por exemplo, Receita Federal ou a Previdência Social, isso tem um peso de um pouco mais de 10% sobre a situação da Endurby hoje. Embora esteja em fase de andamento de equilíbrio para reduzir o prejuízo, como a gente comentou, isso tem um peso significativo sobre as contas mensais por um bom tempo. Exatamente. Esse tem um peso nos anos de 2023 e 2024. Nós estamos recebendo recursos da Prefeitura para pagar esse parcelamento, mas, de fato, ele vai ter aproximadamente até 2028. Agora, nós temos algumas medidas adicionais que continuam em andamento para ver se chega lá nos 600 mil e zera isso em determinado momento já com as ajudas encaminhadas pela Prefeitura. Por exemplo, tem déficit no custo de plano de saúde, que é bastante significativo, e algumas medidas do PCCS, o plano de cargos, que são aplicados lá, e até a legislação também de vantagens modificou, se isso terá que ser discutido com funcionalismo. Isso. Nós estamos com um projeto também em andamento. Quando eu falo projeto, na verdade, não é projeto de lei, é ato normativo. E nós estamos avaliando. Tem uma comissão que foi criada com esse objetivo. A ideia é nós apresentarmos ainda este ano para reduzir despesas. Como eu mencionei na audiência pública, hoje a Indurbi paga bienio, só que o ato normativo não deduz os afastamentos do funcionário. Diferente da Prefeitura, que lá é levado em consideração o tempo de efetivo exercício. Também nós temos no projeto a redução da promoção. Hoje a promoção é de 15%. A Indurbi não tem condições de continuar pagando 15%. Tem que reduzir para 6%. Só que essa redução não é para quem recebe. Na verdade, são reduções para aqueles que solicitarem daqui para frente. Então, são ideias que nós temos, são projetos que nós estamos fazendo para reduzir despesas. Não podemos reduzir salário de funcionário, mas reduzir despesas que poderiam vir. Nós podemos fazer isso. Ou seja, você tem um reflexo da situação atual, com ajustes que permanecem, mas daqui para frente estabelecer uma nova situação em função desses ajustes. Exatamente isso. No caso da perspectiva, você que já chegou até aqui com muitos sobressaltos, imagina que seja difícil deixar lá outra área do governo para pegar, como se diz na linguagem popular, um abacaxi desse porte de ajuste. Os projetos todos passaram aqui pelo poder legislativo e já estão sendo proporcionalmente sendo investidos para reduzir essa conta. A gente consegue enxergar lá para o próximo ano, que situação se imaginar desta realidade, já que tem o orçamento posto aqui? Olha, nós acreditamos que nós vamos fechar este ano já com equilíbrio. Pelo que nós conseguimos enxergar hoje, pela receita que ainda tem que entrar, tudo bem que a Indurbi trabalha por produção, mas nós já enxergamos que vamos finalizar este ano com equilíbrio. Se nós conseguimos finalizar este ano com equilíbrio, o ano em que vem é muito melhor. Porque, na verdade, nós teremos 12 meses pela frente, e agora nós temos pouco menos de 3 meses. Muito obrigado, Adonisente. E todos os dados das questões mais específicas que foram feitas, perguntas objetivas presididas pelo vereador Eduardo Borgo, você tem na íntegra na página da TV Câmara no YouTube.